Opa, tudo bem? Espero que sim. Aqui é Cristiano Nascimento, seja muito bem-vindo. E se você for novo por aqui e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para ficar atualizado com as melhores ofertas das melhores lojas. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E neste vídeo vou mostrar ofertas de utilidades para a casa que achei nas americanas.com. Estamos atendendo a pedidos que recebemos aqui no canal. Aproveitando, quero agradecer a todos que têm participado, deixando seu like, comentário e também compartilhando com amigos e parentes que também gostam de ver ofertas. Deixe também a sua sugestão de produto através do seu comentário que eu vou pesquisar os melhores preços para você. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo para vocês e vocês ficam atualizados com os melhores preços das lojas. Lembrando que o link das ofertas está na descrição. Comanda 2 portas e 4 gavetas, de R$ 499,90, com 30% de desconto por R$ 349,90. Caçarola em alumínio antiaderente com tampa de vidro Tramontina Turim 18cm, de R$ 96,16, com 10% de desconto por R$ 86,54. O Meleteira 20cm, Loreto, grafite, alumínio, com revestimento antiaderente, marca Tramontina, de R$ 92,99, com 35% de desconto por apenas R$ 59,90. Armário multiuso Urbi, duas portas, de R$ 109,90, com 12% de desconto por apenas R$ 96,71. Chaleira de alumínio com revestimento interno de antiaderente, 1 litro 10cm, cor preto por R$ 88,90 e até 8x sem juros. Panela de pressão Rochedo com cesta de vapor inox, 6 litros, de R$ 299,00, com 10% de desconto, fica por R$ 269,10. Panela pipoqueira espagueteira e caldeirão Paris, 3 em 1, Tramontina, 6 litros, de R$ 331,74, com 39% de desconto por apenas R$ 199,99. Torneira de bancada em aço inox, Tramontina, de R$ 549,34, com 34% de desconto por apenas R$ 359,00. Mesa de centro para sala de estar, de R$ 529,80, com 50% de desconto por apenas R$ 264,90. Mesa de centro decorativa para sala de estar, de R$ 329,80, com 53% de desconto, fica por apenas R$ 154,90. Mesa de centro decorativa para sala de estar, de R$ 279,80, com 50% de desconto por apenas R$ 129,90. Armário multiuso, Goiás, uma mesa retrátil e duas portas, branco politorno, de R$ 299,90, com 12% de desconto por apenas R$ 263,91. Armário multiuso, rodeal, alto, slim, duas portas, cinco prateleiras, cor branco, de R$ 175,90, 10% de desconto por apenas R$ 158,31. Cômoda grande, com quatro gavetas e duas portas, de R$ 799,00, por apenas R$ 461,00. Cômoda com quatro gavetas, porta com espelho, versátil, cor branca, de R$ 1.089,00, por apenas R$ 616,00. Sofá retrátil e reclinável, cama in box, tecido suede, de R$ 869,90, por R$ 782,91. Sofá retrátil e reclinável, de R$ 1.599,90, com 15% de desconto por apenas R$ 1.359,91. Sofá cama, três lugares, casal, prêmio, suede, cor vermelho, de R$ 819,99, por apenas R$ 799,99. Sofá retrátil e reclinável, tecido suede, cor café, cama in box, de R$ 1.599,90, por R$ 1.359,91. Sofá itália, dois metros e duzentos e cinquenta. Retrátil e reclinável, tecido suede, cor cinza, cama in box, por apenas R$ 999,90, ou em até 12 vezes sem juros. Mesa multiuso, top, vermelha, da Tramontina, de R$ 102,99, por apenas R$ 59,00. Frigideira francesa, rochedo, viva, 22 cm, cor rosa, por apenas R$ 29,99. Jogo de panelas, aço e inox, com fundo triplo, cinco peças, da Tramontina, de R$ 1.125,00, por apenas R$ 639,99. Jogo de panelas, cerâmica, cinco peças, panela de pressão, de 4,5 litros, antiaderente, mais conjunto de utensílios, cinco peças, com vermelha, de R$ 359,90, por R$ 305,91. Frigideira de alumínio, com revestimento interno, de antiaderente, 30 cm, Paris, cor preto, da Tramontina, de R$ 129,99, por R$ 104,99. Conjunto de panelas, alumínio, sete peças, da Tramontina, de R$ 600,16, por apenas R$ 298,00. Aparelho de jantar, de porcelana, 20 peças, de R$ 297,47, com 40% de desconto, por apenas R$ 176,90. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, porcelana, cor branco e rosa, biona, de R$ 157,04, por apenas R$ 149,99. Aparelho de jantar, diamante, 20 peças, por apenas R$ 69,99. Comoda, uma porta, três gavetas, quatro prateleiras e para TV de até 42 polegadas, de R$ 961,37, com 43% de desconto, por apenas R$ 539,90. Comoda, uma porta e três gavetas, de R$ 228,79, com 12% de desconto, por apenas R$ 201,33. O link das ofertas está na descrição. Essas são as ofertas de utilidades para casa que eu achei nas americanas.com. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para acompanhar os novos vídeos com muitas novidades para você, beleza? E também deixe a sua sugestão de produto, que eu vou fazer uma pesquisa e procurar as melhores ofertas, os melhores descontos e trazer aqui no canal para você. Deixe seu like se gostou do vídeo, vai me ajudar muito com o seu like e eu agradeço. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.